No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a raça de cachorro Spitz alemão e também sobre o Lulu da Pomerânia. Então fica com a gente até o final e vamos descobrir tudo sobre essa raça juntos. Bom pessoal, meu nome é Marco, eu sou médico veterinário e fica aqui o meu convite para você se inscrever no nosso canal do YouTube e também seguir a gente nas redes sociais. Tem muito conteúdo bom e de qualidade para você gerar mais saúde e longevidade para o seu animal de estimação. E antes da gente entrar direto sobre o Spitz, é importante explicar uma coisa para vocês. Hoje a gente vai falar sobre o Spitz alemão, ou seja, sobre todo o grupo de cachorro que são classificados como Spitz alemão. Dentro desse grupo existem várias raças, que é o Spitz alemão lobo, que é o gigante, existe também o grande, o médio, o pequeno e o Spitz alemão anão, que é o Lulu da Pomerânia, que vocês tanto conhecem. Então quando eu falar Spitz alemão, estou falando de toda a classe de Spitz, ou seja, engloba todos esses que eu citei anteriormente. Quando eu falar apenas um, eu vou ser específico. Então um exemplo, quando eu falar apenas do Spitz alemão anão, eu não vou falar Spitz alemão, e sim Spitz alemão anão ou Lulu da Pomerânia. Desse jeito vocês sabem quando que eu estou falando da classe toda e quando apenas do Lulu da Pomerânia. E os tópicos do vídeo de hoje são origem da raça, classificação da raça, a personalidade dela, as características de aparência físicas e também os cuidados com a raça e a predisposição às doenças. Inclusive, eu estou com vários exemplos aqui, olha, que é muito utilizado nessa raça. Eu vou mostrar tudo para vocês. O primeiro tópico do vídeo será o origem da raça. Os cães do tipo Spitz, eles chegaram na Europa levados pelos vikings, que são aqueles exploradores e guerreiros, comerciantes e também piratas que invadiram, colonizaram grandes áreas da Europa. E eles foram mencionados pela primeira vez na literatura alemã em 1450. Então é uma raça muito antiga. Descendendo assim dos cães da Idade da Pedra, as quais são as raças de cães mais antigas da Europa Central. E inúmeras raças foram desenvolvidas através dela. Inicialmente, o Spitz alemão era um cão componês. Ele se tornou popular na realeza do século XVIII. Na Alemanha, a raça é conhecida por cinco variedades de tamanho. Mas quando exportados para outros países, o Toy e o Wolf Spitz, que é o Wolf Spitz alemão, que é aquele grandão, eles foram reconhecidos como raças separadas. Que é o Lulu da Pomerânia, ou Spitz alemão anão, que a gente falou no início do vídeo. E também o Cass Hound, que é o Spitz louco, que é o maior de todos. E o mais famoso deles é o Lulu da Pomerânia. E ele foi reconhecido pelo Kennel Club inglês em 1870, mas se tornou popular ao final do século XIX. Após ser trazido da Itália, quando a Rainha Vitória, em visita a região da Florença, apaixonou pela raça. E quando ela voltou novamente para a Inglaterra, ela iniciou a criação própria da raça. Mas fala sério, Lulu da Pomerânia, não tem quem resiste a isso. Por isso que a Rainha Vitória também não resistiu. Então a origem da raça Spitz alemão é alemã. Agora que a gente sabe um pouco da origem, vou te falar a classificação dela. Eles são pertencentes ao grupo 5, de acordo com a Federação Cenológica Internacional, sendo classificados assim como Spitz e tipos primitivos de cães. E nesse grupo 5 existe a sessão 4, que é a sessão em que os Spitz alemão se inserem. E essa sessão 4 representa Spitz europeus. E existem vários tipos de Spitz europeus, como a gente falou. E eu vou deixar aqui embaixo também o link do FCI, para vocês terem acesso. E lá você encontra informações sobre todas as raças que vocês quiserem. E de acordo com esse grupo 5, sessão 4, o Spitz então é classificado como cão de guarda, pastoreio e companheiro. Então cão de guarda e pastoreio seriam os maiores, e companheiro seriam os pequenininhos, que seria o Spitz alemão pequeno ou o famoso Spitz alemão anão, que é o Lulu da Pomerânia. E a personalidade da raça? Você conhece a personalidade do Spitz alemão? Eles são extremamente dóceis, todos eles, com os membros da família, e também são extremamente devotos, ou seja, eles são dedicados e fiéis. E tudo isso que eu falei é o seu dono. Então eles possuem um instinto protetor muito forte, mostrando-se então os maiores Spitz alemão, como um ótimo cão de guarda, podendo até mesmo enfrentar animais e pessoas muito maiores que ele, para proteger seus donos e também seu território. Ou seja, com o dono, ele é um amor, e ele é reservado com o estranho e outros cães. Mas só que o Spitz alemão anão, que é o Lulu da Pomerânia, possui um pouquinho disso, e a gente vê atendendo realmente essas raças. Já que eles têm linhagens semelhantes. Apesar de serem raças diferentes, o grupo é o mesmo. Então existe semelhança sim entre os grandões e os pequenininhos. E além de serem companheiros com os donos e reservados com os estranhos, eles são bastante inteligentes. Então pode ser facilmente treinado, e a natureza territorial indica que o adestramento desses cães deve ser iniciado quando o animal ainda é um filhotinho, que simplifica o treinamento e aumenta o nível de obediência e lealdade do dono. Ou seja, você pode adestrar ele facilmente. Ele tem alto nível de adestramento. Os Spitz também não são tímidos nem agressivos. E por eles serem considerados um animal ativo, eles necessitam de exercícios físicos e mentais diariamente. Seus pelos devem ser escovados por pelo menos duas vezes semanalmente. Banho e tosa higiênica são recomendados periodicamente. E a escovação pode ser feita de várias maneiras. Eu trouxe aqui vários exemplos para vocês. Existe essa luva aqui magnética que você encaixa na mão. O fecho aqui é de velcro. Vai passando no animal e retirando toda a pelagem morta. Já que a fase do pelo do Spitz é a fase telógena. E existe a pequena e também essa aqui, que é a grande. E além desse tipo de escova, existem as mais tradicionais. São essas aqui, que possuem essas cernas. Está vendo que tem uma bolinha na extremidade e não machuca a pele do animal. E o verso dela seria essa aqui, que se assemelha bastante com uma vassoura piaçava. Mas é lógico que ela é bem mais vacia que uma vassoura piaçava. Você pode usar qualquer uma da extremidade. Além desses dois tipos, existe também a famosa rasqueadeira. Que é essa aqui, que também possui as cerdinhas com essas bolinhas brancas para proteger. E não se preocupe, pois não vai machucar o animal de você. Você pode até testar, escovar a sua cabeça. Você vai ver que não machuca nem nada. Justamente porque a quantidade de pelo amortece a penteada. Existem também pentes. Que existe esse aqui, que possui as hastes mais unidas e vão se separando. E além disso, as que eu menos gosto seria essa, que é a de plástico. Você pode utilizar também. E essa outra aqui, que é bem legal. Você pode colocar na mão, fechar e escovar. Tá vendo? Fecho dela e onde você escova. E ela é totalmente de borracha. E ela é bem mais flexível que essa aqui. Essa aqui é toda rígida. Então, todos esses, você pode pentear seu Spitz alemão e retirar todo o excesso de pelo morto. Já que a fase do pelo deles é uma fase que chama telógeno. Que é a fase que o pelo fica em repouso. Então, o Spitz tem pelo e subpelo. Por isso que é volumoso. O Spitz alemão parece que tem aquela jubinha. Principalmente o Spitz alemão. Ah não, que é o Lulu da Pomerânia. E pessoal, se esse conteúdo tá relevante. Se você tá gostando. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. E seguir a gente também nas redes sociais. Tem muito mais conteúdo pra vocês. Agora vamos falar sobre as características de aparência. Que são as características físicas da raça. A pele do Spitz, ele cobre o corpo de maneira firme. Sem nenhuma ruga. Como outras raças que a gente vê. Que seria Pug, Shih Tzu, Lhasa, Sharpei. Então, essas raças são mais enrugadas. O Spitz já é diferente. E eles também cativam a gente pela beleza e sua pelagem. Então, quem já viu o Spitz alemão. Seja o Spitz alemão, anão ou os outros. Sabe do que eu tô falando. Eles são extremamente lindos. O pelo externo é longo, reto e separado. E eles também tem um subpelo. Que é curto e grosso. O pescoço e o ombro são cobertos por uma abundante juba. E a cauda também é muito espessa. Mas tudo isso por causa do pelo e subpelo. Que é extremamente abundante. O rosto deles parece aquele rosto de raposa. Tanto os grandes quanto os pequenos. Então, eles possam os olhos alertas. E as pequenas orelhas pontudas. Que ficam inseridas uma próxima à outra. E isso dá uma aparência única pra raça. E em relação ao porte e o peso. Como eu falei, cada variedade de Spitz alemão tem um peso e um tamanho diferente. Então, o Cass Hound Spitz Lobo, o Spitz gigante. Ele tem a altura de 43 a 55 centímetros na cernilha. Que seria até aqui, ó. Nas costas dele. E o peso varia de 15 a 20 quilos. E isso que eu tô falando são pra animais saudáveis. Existe também o Spitz alemão grande. Que ele tem a altura de 42 a 50 centímetros. Chegando a ter a mesma pesagem do gigante. Que é de 15 a 20 quilos. E além do tamanho, ele difere do gigante pela pelagem. Existe o Spitz alemão médio. Que tem a altura de 30 a 38 centímetros. E varia de 5 a 10 quilos. O Spitz alemão pequeno. A altura de 23 a 29 centímetros. Que varia também de 5 a 10 quilos. E existe o Spitz alemão anão. Que é o famoso Lulu da Pomerânia. Que tem a altura de 13 a 22 centímetros. E varia de 1,9 a 3,5 quilos. Então é muito pequenininho. Spitz alemão anão. Come esse grãozinho. E o gigante come esse grão aqui, ó. Que a diferença entre eles é gigantesca. Em termos de tamanho. Já que comportamento, pelagem. Eles tem origem semelhante. Então eles são bem parecidos. Nesses quesitos. Em relação a coloração. Eles podem ter várias cores. Os grandões são cinza sombreado. Os grandes são preto, marrom e branco. O Spitz médio possui cor preta, marrom, branco, laranja e cinza. Sombreado e também outras cores. O Spitz pequeno possui preto, marrom, branco, laranja e cinza. Sombreado e também outras cores. E o Spitz anão. Que é o Lulu da Pomerânia. Possui preto, marrom, branco, laranja e cinza. E outras cores. E quando eu falo outras cores. Cobre todas as nuances de cores. Ou seja, todos os tons de cores. Com creme e derivações do creme. Derivações do laranja. Preto e também castanho. Os lábios deles são completamente pretos. E os olhos tem tamanho médio de forma alongada. E também são escuros. As pálpebras são pretas. Em todas as tonalidades de cores. E marrons escuros no Spitz marrons. Os membros da frente são retos. E os membros de trás são os posteriores. São muito musculosos e muito franjados. Até os jarretes, que é o calcanhar. Então, forma que ela saia. Igual forma também no Golden Retriever. As patas são pequenas, redondas e fechadas. E as unhas dos pés e dos coxins. Que os coxins são aquelas almofadinhas. São, na maioria dos casos, pretas. Então, de maneira geral, englobando todos os Spitz. A gente pode falar que os menores são ótimos para apartamento e casas. Ou seja, eles são bem versáteis em termos de espaço. Podendo serem bem criados em espaço pequeno ou espaço grande. Os maiores, por sua vez, a gente indica mais em casa. Já que eles necessitam de mais espaço para se exercitar. E todos eles sofrem com dias quentes. Por serem muito peludos. Então, por terem muito pelo principal e subpelo. Pelo pelo estar na fase telógena. Que é a fase de repouso. Então, não é a fase anágena. Que é aquela fase de crescimento e troca contínua de pelo. A pelagem deles, eles podem permanecer com ela por anos e anos. Então, por isso que eles sentem muito calor. E tem muita dificuldade nas épocas quentes do ano. Passando agora para os problemas ortopédicos. Esses problemas são mais das raças pequenininhas. Seria o espírito alemão pequeno. E também o espírito alemão anão. Que seria o Lulu da Pomerânia. Então, eles têm ossatura longa, fina e frágil. E tem muita predisposição a apresentar fratura. E também luxação de patela. Em relação aos problemas cardíacos. Muitos deles possuem persistência do ducto arterioso. Que dá principalmente a animais filhotinhos. E todos eles possuem predisposição a apresentar dermatite. Que são os problemas de pele. E isso acontece muito pela abundância de pelo. Por isso que eles necessitam de escovação diária da pelagem. Por ela ser extremamente exuberante. E o que eu aconselho é você utilizar qualquer um desses que a gente mostrou para vocês. E ver qual que faz mais sentido. Às vezes é o pente. Às vezes são esses aqui. Que são os de plástico. Sendo esse plástico flexível. Esse aqui mais rígido. Às vezes também é o pente com cabo. Às vezes é rasqueadeira. Ou até vocês podem optar pela luva magnética. Que tem de tamanho grande e pequeno. Ou essa escova dupla face. Então vai mais do que você e seu animal gostarem lá no momento da escovação. E como que a gente escova? Testando. Vai no pet shop. Leva seu animal. Testa a escovação. E vê se você vai adaptar qualquer uma dessas escovas para retirada de pelo morto. Se você não fizer essa escovação periódica. É um cuidado que tem que ter com essa raça. O pelo vai ficar embolado. E também vai ficar feio. Ela, como a gente já falou aqui algumas vezes no vídeo. Possui pelagem que está na fase telógena. Ou seja, fase de repouso. Então solta bastante pelo. Resumindo. O espírito alemão então. Ele necessita de cuidados com a pelagem. Pele, higiene e beleza desse órgão. Porque a pele é sim um órgão. Então necessita de hidratação. Banhos. E também algumas agitosas. Um outro cuidado que a gente tem que ter. É em relação a doenças respiratórias. A principal alteração seria colávido e traqueia. A gente também tem que tomar cuidado com a atividade física. Já que eles são animais bem ativos. E necessitam de exercícios diários. Ou seja, se você não tem muito tempo. A gente não recomenda o espírito alemão para você. E eles também possuem certa predisposição a apresentar obesidade e sobrepeso. E os cães machos possuem também predisposição a apresentarem uma doença que chama criptorquidismo. Que é quando os texicos, um ou os dois, não descem para a bolsa escrotal. Então eles ficam fora do saquinho, né? Então vocês viram que a raça é extremamente versátil. Existe do gigante até o mini dos minis. E que eles são excelentes animais para pastoreio, para guarda e para companhia. Os maiores sendo para guarda e pastoreio. E os menores para companhia. Então a gente recomenda muito você adquirir essa raça. Que ela é excelente e vai agregar muito valor para você. Fica aqui meu convite mais uma vez para se inscrever no nosso canal do YouTube. E seguir a gente nas redes sociais. Beleza? Um forte abraço para todo mundo e tchau!